Música 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 São 9 horas e 32 minutos Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1 Hoje é 30 de setembro de 2022 E com a registração funcionando e 0800 Salvador inicia a operação do BRT O BRT iniciou nesta sexta-feira 30 em Salvador A operação do teste nos trechos 1 e 3 do Modawa Entre a região do Shopping da Bahia e do Itaiara O prefeito Bruno Reis participou da viagem inaugural E comentou a importância da obra da cidade Inicialmente 10 ônibus estarão em pleno funcionamento Para atender aos usuários incluindo um veículo elétrico Nesta fase de teste que tem previsão de durar um mês A população poderá utilizar o modal de forma gratuita Das 9 às 16 horas diariamente O BRT terá neste trecho 6 estações Estação Rodoviária, Iper, Cidadela Center, Parque da Cidade, Itaigara e Pitúba Neste primeiro momento não haverá alteração nas linhas de ônibus Sabemos que o BRT é muito mais que uma obra de transporte público É mobilidade e também infraestrutura Esta região da cidade é contada pelo rio Camaragipe Que era comum quando chovia ter alagamentos aqui em frente Ao Parque da Cidade e ao Tereza de Lisier Com esta obra resolveremos alagamentos nesta região E com a segunda etapa vamos resolver os da Vasco da Gama É uma grande obra de macrodenagem Afirmou o prefeito Bruno Reis E agora nós vamos nos dirigirmos à plataforma E vamos andar no ônibus elétrico E percorrer o trecho 1 e o trecho 3 do BRT Ida e Volta E vocês também conhecerão a performance do ônibus elétrico Eu convido aqui aos inscritos e colaboradores A viajar comigo junto Percorrendo todo o trecho do BRT E eu desejo a todos uma boa viagem Com exclusividade do M.E.Trolinhão M.E.Trolinhão Did I go chasing after? I had myself to blame I knew it meant disaster, but my arms went off the flame I ran until the morning, bit my heart from my chest I put my soul into this, I can't control myself I ran until the morning, bit my heart from my chest I ran until the morning, bit my heart from my chest Why do I still try to chase this? I can only hold my breath All my sanity has gone and I cannot control myself I ran until the morning, bit my heart from my chest I had to try to break a habit I changed my mind, bit my mind Make me feel alive I've got nothing to hide Would I go chasing after? I had myself to blame I knew it meant disaster, but my arms went off the flame I ran until the morning, bit my heart from my chest I put my soul into this, I can't control myself I knew it meant disaster, but my heart from my chest Se inscreva no canal Why do I still try to chase this? I can't hold me on my ground All my sanity has gone and I cannot control myself I went insane, tried to forgive I hate myself now that I still want it And I wasted my time Must be out of my mind Would I go chasing after? I had myself to blame I knew it was a disaster Well, my arms went up in flames I ran until the morning Bit my heart from my chest I put my soul into this I can't control myself ísimo I care I'm called would you love me? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL